Estamos de volta com o Morning Show. Vamos em frente. Agora temos uma entrevista com o jornalista Alexandre Garcia. Em meio à pandemia do coronavírus, mais um ministro da Saúde deixa o governo Bolsonaro. A ampliação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, um desejo do presidente da República, é apontada como razão da discórdia entre ele e o sucessor de Henrique Mandetta, o oncologista Nelson Teich, que se desligou da pasta na última sexta-feira. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com o jornalista Alexandre Garcia, a quem dou as boas-vindas aqui. Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite, por falar com a gente aqui no Morning Show. Bom dia. Bom dia, Edgar. Obrigado pelo convite. Bom dia, Paula, Jorge, Adriles, Vinícius. Vamos em frente. Já de cara, já te mando essa. Alexandre, a troca do segundo ministro da Saúde, em um período tão curto, não denota aí uma certa falha de gestão do governo? Não gera o caos, não gera a incerteza, a insegurança, numa população que está tão acuada frente às incertezas causadas por um vírus? Já era, né? Já era. É sinal, o governo parece que está andando assim, né? Não consegue firmar nenhum ministro da Saúde. Só que a gente tem que considerar o que determinou o Supremo. Praticamente entregou a responsabilidade disso para os governadores e prefeitos. Aliás, eu acho que agora está na hora de os governadores, por sua vez, passarem aos prefeitos. porque a situação não é uma situação estadual envolvendo aí São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. É uma situação de municípios, de regiões metropolitanas. Mas eu não quero me desviar da sua pergunta, né? A gente viu aí que não deu liga entre o Tait e o presidente. Parece que eles não conversaram antes. Deveriam ter conversado antes. Bom, quais são as suas pretensões? O que o senhor pretende fazer tecnicamente? Olha, a minha vontade de ser o chefe, que eu vou ser seu chefe, é assim, assim, assado. Deviam ter acertado isso, né? O ministro Mandetta, que saiu, deu uma entrevista na CNN, uma beleza de cavalheirismo, né? Esse saiu sem dizer sequer por que saiu. A gente não ficou sabendo. A gente fica supondo aí as suposições de cloroquina, etc. Já o ministro da Justiça, antes de sair ainda ministro, jogou uma série de insinuações sobre o chefe dele. A gente já está notando aí a diferença de atitude entre uns e outros. Mas, enfim, é verdade, Edgar. Isso denota um certo zigue-zague do governo em relação ao Ministério da Saúde, que, se não tem muitos poderes, porque o Supremo diz que é dos governadores, como eu falei, pelo menos tem que ter uma diretriz geral, né? Agora a gente está vendo que a diretriz geral é a velha diretriz que já foi usada por Mandetta. Olha, cloroquina, o médico se responsabiliza, o paciente aceita e é no início do tratamento. Aliás, eu queria lembrar as pessoas que metem o cacete na cloroquina só porque o Bolsonaro está defendendo a cloroquina, é que antes disso não precisava sequer de receita médica. Era um remédio tão, digamos, não perigoso que não exigia sequer receita médica para comprar na farmácia, para tratar malária, lúpus, artrite reumatoide. Sim. Alexandre... Acho que é um ponto... Eu vou rodar já, mas só para seguir aqui nessa abertura, falando nesse tema e aprofundando um pouco com o Alexandre. Veja, tem todas essas questões que você colocou, e o que fica parece que é o reforço da imagem de um presidente autoritário, que quer que o técnico que esteja lá diga o que ele, leigo, quer que ele diga, ou haja como ele, leigo, gostaria que o ministro agisse. Mas ele que aladiou e apregou tanto essa história de ter um ministério ali, de técnicos, ele faz um movimento exatamente ao contrário, de não dar ouvidos e não dar palavras, e contestarem muitas vezes, e agir de forma dissonante do que o seu técnico indica, na tua opinião, significa exatamente o quê? Estamos diante de um presidente que não ouve os técnicos que tem, isso parece-me comprovado, ou de alguém que procura, através dessa situação caótica, tirar algum proveito para uso pessoal ali, diante desse perfil identificado como autoritário do Bolsonaro. Eu queria te ouvir a esse respeito, antes de passar aqui, abrir a roda para os meus colegas, o Alexandre. Vamos entrar nesse diálogo aí, gostei dos seus argumentos, são muito fortes, agora vejamos o outro lado, digamos que o presidente simplesmente entregue aos ministros, façam o que quiserem, aí vão dizer, esse presidente não manda nada, a gente elegeu ele, os eleitores dele vão dizer isso, a gente elegeu ele para governar, e ele está entregando para os outros, como eu disse lá na CNN, ele é um banana se ele não exercer a chefia, o ministro é um auxiliar do presidente da república, é um auxiliar, é um técnico que vai administrar uma área. Agora, volta àquilo que eu digo, deveriam ter combinado antes com os russos, deveriam ter combinado lá no vestiário, antes de entrar em campo, olha, é cloroquina isso ou não é, sei lá se o motivo foi cloroquina, eu acho que o motivo, ele é muito correto, ele não encontrou dados para administrar, ou seja, não encontrou os testes, não encontrou estatísticas confiáveis, deve ter sido isso principalmente, mas eu estou só supondo, estou chutando. Então, eu acho que essa é a minha resposta para isso. Autoritário é que resolveram dar um carimbo em cima, porque funciona muito bem, põe o carimbo na pessoa, esse é fulano, fulano, fulano. Depois não precisa provar que seja, porque ele já está carimbado, que é, torna-se já um preconceito. Certo. Vamos lá, Adri. Alexandre, o senhor tem acusado sistematicamente a imprensa de militância, o senhor dá até exemplos de palestras em que professores reagiram à sua questão da isenção, como for, não, o jornalista tem que ser um militante em nome de uma causa social, em nome de uma causa ideológica. O senhor teve, por parte de ex-companheiros seus, que eu não vou citar o nome, acusações muito incisivas de ter mudado de opinião ou ter formado uma opinião mais ao centro, mais à direita, mais conservadora, por dinheiro e por projeção. O senhor considera que existe, na parte da mídia, inclusive na mídia da Rede Globo, da qual o senhor fez parte, uma espécie de ditadura progressiva, progressista, tão cega, a ponto de achar que qualquer opinião que destoi de um princípio de esquerda, de um princípio de progressismo, seja apenas para angariar apoios, para angariar fama, para angariar dinheiro. E a que ponto, o que levou a esse tipo de ditadura progressista, de uma opinião única por parte da mídia brasileira, que enxerga tudo que não se coaduna a seu escopo ideológico como autoritário, como fascista e preconceituoso? Foi o costume, a rotina, o tempo. Digamos, duas décadas de ideia única. Você deve lembrar muito bem do tempo em que as pessoas de direita tinham vergonha de dizer que eram de direita ou até de centro. Era bonito ser esquerdista. Se não for esquerdista, é fascista. Essa é a alternativa. Que não tem nos Estados Unidos, não tem na Inglaterra, não tem nos países que avançaram mais na maturidade democrática. Então, aí, eu tenho visto atitudes fascistas disfarçadas de antifascismo. É uma coisa incrível. Então, gente, eu costumo, nas palestras, eu tenho dito agora, nós estávamos acostumados ao pensamento único, monopensamento. Agora que veio a dialética, o diálogo, o contraponto, a possibilidade de confrontar ideias, muito bem-vindas, porque só assim a gente chega à verdade, eu digo, só havia sul, agora apareceu o norte. Quem sabe a gente se encontra no Equador, nesse debate de ideias. Eu acho, olha, antes de entrar no ar, eu estava lendo, porque um amigo me ligou de São Paulo, o professor Carlos Alberto de Franco, no Estadão de hoje. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Eu concordo com cada palavra dele, e não sei se vocês já leram. Se já leram, eu recomendo. Aliás, como professor de ética da comunicação. Está sensacional. Se puderem, eu vou só pegar um trechinho aqui. A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente, comprometido com a verdade possível. Sem jornais, a democracia não funciona. Jornalismo não é antinada, mas também não é neutro. Jornalismo independente reclama liberdade. não temos dono. E depois, lá no fim, mas não podemos viver de costas para a sociedade real. Isso não significa ficar refém do pensamento da maioria, mas o jornalismo não pode desconhecer que está de permanentemente sentir a sua audiência. Meu Deus, é o que a rede social me proporciona agora. No tempo da televisão, eu não sabia como eu estava sendo recebido. Agora eu sei. precisamos fazer a autocrítica sobre o nosso modo de operar. Vou fazer um resuminho rápido aqui, porque eu acabei de ler. Então, essa é a minha crítica construtiva. Que depois aparece uma pesquisa, a pesquisa da CNT-MDA, Instituto MDA. Vejam só. Desempenho pessoal do presidente da república, ótimo e bom, trinta e dois por cento. Caiu. Agora, confiança, nas notícias da imprensa sobre pandemia, só vinte e quatro por cento. Então, se a gente dá uma olhada nisso, diz, puxa, onde é que a gente está errando? Vamos salvar a credibilidade. É isso que eu tenho marcado. Esse é o sentido da crítica. Não tem nada a ver com o governo, com o anti ou a favor, contra ou não. A minha escola é do Jornal do Brasil do Tempo do Dinis. Talvez eu traga muita coisa daquela época. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar, sim, a gente tem que representar o nosso povo, a nossa audiência, o nosso leitor, o nosso ouvinte. Eu sou, Edgar, eu vejo que você é de rádio há muito tempo, eu sou de rádio desde cinco anos de idade. Meu pai era de rádio, me levava para fazer papel infantil em novela. Comecei a ganhar um salário em rádio, lá na minha adolescência. E o rádio sempre muito preocupado em ter afinidade com o seu ouvinte. A gente não pode se distanciar, ficar numa bolha, ficar num gueto. Entre nós está tudo bem na redação, mas, gente, vamos ouvir lá na rua, vamos ouvir lá no shopping center, no campo de futebol. Eu acho que é isso. É isso que eu tenho que dizer. Certo. Deixa eu participar os outros colegas aqui da nossa bancada, do nosso morning show. O Alexandre, vamos lá. Paulinha, vai você. Alexandre, queria retornar um pouco para a sua visão a respeito do governo Bolsonaro. Você falou um pouco dessa falta de combinado, talvez, do presidente com o seu ministro, para se entenderem antes de iniciar essa relação. Eu queria saber, na opinião do senhor, qual é o principal erro do presidente Bolsonaro diante das crises que ele está enfrentando, a crise na saúde e agora também a crise política? O Paulo, em primeiro lugar, a gente fica muito distante com esse senhor. Eu não sou Jânio Padros, nem ministro do Supremo, que exige isso. Nós somos colegas. Outro dia eu chamei o ministro do Supremo de você, então agora eu estou pecando pelo excesso, Alexandre. Pois é. Então, eu acho, são dois lados da coisa. O que atrapalha o presidente é o temperamento dele. Adoram a briga. Agora, foi esse o sujeito que foi eleito. Aí ele entra e vira um gentleman, vira um lord. Aí vão dizer assim, poxa, esse cara é um hipócrita. Ele era um... Anteontem, um amigo meu, Celso Franco, que já tentou organizar o trânsito aí de São Paulo, está com 94 anos, o Celso me disse assim, eu votei nele, mas ele tem que calar essa boca. Eu disse, o Celso, quando você votou nele, a boca dele estava calada ou estava aberta? Ah, estava bem aberta. Pois é, como é que vai mudar? Isso atrapalha. Onde é que se viu o presidente mandar o repórter calar a boca lá na hora da entrevista, na saída do Alvorada? Aliás, outra coisa, ele é o porta-voz dele mesmo. Ele sai e fala com todo mundo aquela coisa. Agora, eu acho que é desnecessário essa vontade de brigar, que a gente via nos vídeos antigos, brigando com o deputado, no Salão Verde, essa coisa, essa vontade de brigar encontrou no governador de São Paulo, no Dória, também vontade de brigar. O Witzel briga mais quietinho. nós estamos numa pandemia. Os dois governadores mais importantes e o primeiro mandatário da nação trocando farpas num momento de crise, num momento de 16 mil mortes no país, não é hora, não é hora, é hora de pacificar. Eles se entendem bem, eles se entendem bem e vice-versa com o Toffoli, até com o Rodrigo Maia, embora a militância dele odeie o Rodrigo Maia, se entende bem com a Alcolumbre. Por que não? Olha, bandeira branca, amor. Vamos conversar para resolver os problemas. O Rio de Janeiro está entrando numa situação de descontrole. Vai ser o lugar mais preocupante deste país em termos de coronavírus. São Paulo, São Paulo, capital e Fortaleza, por exemplo, dão sinais de que estão saindo. E me ajuda muito, eu quero citar o Bianchi, que é um consultor, o Flávio, que me mostra todos esses números, a evolução deles, para poder acompanhar, para poder falar todos os dias no YouTube e conversar com vocês aqui. Mas, enfim, eu acho que é isso, é esse temperamento. Certo. Vamos lá, Vini, você. Qual a pergunta para o Alexandre que você traz? Alexandre, primeiramente, muito bom dia. Me permite, então, te chamar de você, né? E queria pegar aí uma carona na pergunta do Adrílis para ver se eu consigo tirar uma resposta um pouquinho mais direta de você sobre aquele episódio do vazamento do áudio que repercutiu tanto na última semana, né? Você foi envolvido, então, neste vazamento em que dois colegas seus da sua ex-emissora o criticam pelos seus posicionamentos atuais, se referem a você utilizando o termo gagá e o acusam de ingratidão, de que você estaria agindo dessa maneira para atrair seguidores e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. Como é que você refletiu sobre esse episódio, Alexandre? Vocês viram Casa Blanca várias vezes, eu imagino. Tem um... Edgar, eu sabia que você ia reagir assim. Olha só. O Peter Lorre, eu não lembro o nome do personagem dele, mas o Humphrey Bogart era o Rick. Ele estava lá no Rick's Bar. Aí o Peter Lorre, preocupado, disse Rick, você me despreza? E o Rick respondeu, se eu pensasse em você, certamente desprezaria. Então eu respondo a vocês que eu não liguei muito para isso. Eu respondi porque... A indiferença é pior que o desprezo, Alexandre. Pois é, é o que eu tenho feito nas redes sociais, quando as pessoas usam adjetivos e interjeições. Por que eu vou me preocupar com algo que não me abala? O ódio é uma homenagem subversiva a quem é odiado, é uma forma de amor contrariado. A pessoa está dizendo assim, na esgrima, touché, me tocou. A pessoa está dizendo isso. Mas eu já respondi. Eu não queria ir além da resposta. Eu quero... Porque eu respeito essas pessoas que estiveram envolvidas. Eu só precisei responder porque veio uma insinuação de que eu teria postado uma manifestação contra a empresa em que eu li 32 anos. Eu não faria isso. Não faria isso. A questão é ética, de justiça. Quando eu saí da manchete, uma pessoa convenceu o Adolfo Bloch, meu amigo, convenceu o Adolfo que eu ia entrar no ar ao vivo e ia falar mal da manchete. Ele está maluco. Ele está dizendo assim, Alô, Silvio. Alô, seu João Saad. Esse cara é doido. Ele usa a própria emissora para falar mal dela. Então... Alexandre, vamos lá. Voltando aqui à política. Saindo do folhetim, entrando na política novamente, que a tua especialidade é o que te trouxe até aqui como dos jornalistas mais conhecidos. E jornalistas, poderia dizer conservador, você fica confortável com esse subtítulo, jornalista Alexandre Garcia, um jornalista conservador? Por que não ficaria confortável? Eu teria preconceito contra o conservadorismo? Não, eu acho que... Mas vamos lá. O que você... Eu queria que você... Eu seria um preconceituoso. Chame como quiser. Não faz mal. Se não ofender minha mãe, eu levo isso na brincadeira. Está certo. Eu gostaria que você discorresse um pouco, avançasse um pouco sobre essas possíveis questões envolvendo o presidente politicamente. que são as revelações dos áudios, do vídeo daquela fatídica reunião de 22 de abril, que acabou resultando na demissão do ex-juiz Sérgio Moro. E agora, com esses áudios também, essa declaração de Paulo Marinho para a jornalista Mônica Bergamo, dizendo a respeito de Bolsonaro, a informação, o vazamento de uma informação por um delegado da Polícia Federal, a Flávio Bolsonaro, para o afastamento do Queiroz. eu acho que queria que você tentasse fazer um exercício aí, um prognóstico para a gente do que pode acontecer, efetivando-se, vindo à tona essas revelações todas através da justiça agora. Que desdobramento isso pode ter na tua visão, Alexandre? Bom, eu digo, ah, você já botou um adjetivo aí na reunião, fatídica reunião. Não é? Bom, aí já temos uma... Você não estava presente, não, Alexandre? Eu tenho tanto cuidado com adjetivos, meu Deus do céu, por isso que adoro substantivo e verbo, porque a gente acaba fazendo julgamentos e fazendo pré-julgamentos. Eu não sei, quem vai saber disso... Eu estou influenciado pela fala do Moro, eu acho que é isso. Ele é um moren, ele é um fã do Moro, Alexandre. Vamos lá. Alexandre? Eu tenho... O meu restaurante de preferência lá em Milão se chama Quatro Mouros, que eu recomendo, fica perto do Castelo Desportesco. Lá são quatro. Bom, mas enfim, eu acho que Aras que deve decidir essa coisa. O fato mais recente aí do Paulo Marinho, eu acho que, já de cara, eu estou com a Constituição aqui do lado, dei uma olhada para conferir, acho que o 86, não pega o presidente porque é antes do mandato dele. Então, não consegue pegar. o Flávio vai ter que responder na primeira instância porque ele ainda não tinha tomado posse como senador. E Sérgio Moro vai ter que deixar muito claro que ele não ficou sabendo disso enquanto era ministro. Porque vira prevaricação. E é bom alertar, eu falei isso hoje na Eldorado, é bom alertar que essa é uma mania de policial, eu estou falando de policial em geral, que quer agradar a autoridade política e passa a informação, se é muito feio, isso tem que ser apurado, se foi verdade, se não foi verdade. O desembargador tratou do caso, disse que não houve adiamento, não houve favorecimento, enfim, está nas mãos do Aras agora, eu não vou fazer julgamento, senão a gente acabaria pré-julgando. Eu queria voltar, Alexandre, com uma demanda para você sobre o comportamento do presidente. Você não acha que o presidente deveria evitar, estimular manifestações em plena pandemia de uma doença altamente contagiosa, em que o que se tem à mão de seguro é a orientação para o distanciamento social? Só se ele fosse muito burro, porque está todo mundo querendo dar apoio para ele, mostrar que ele está com força, que ele vai em frente, porque houve tantas tentativas de interferir no poder executivo, recusar apoio, eu acho que o político que recusa apoio não deve estar muito bem na cabeça, eu acho que ele não tem que desestimular, não. O que eu acho é que não deveria ter ido lá para frente do quartel do comando-geral do exército, que é uma bobagem a pessoa pedir intervenção militar, que isso não vai acontecer, a menos que haja aquilo que está escrito no artigo 142, mas eu não vejo por que desestimular, porque é um aviso, o povo na rua, ontem, é um negócio impressionante, eu vi as imagens, de repente apareceram uns caminhoneiros, caminhões gigantescos, aderindo a uma manifestação espontânea, as pessoas já vão espontaneamente para lá como se fosse rotina, ônibus vindo de estados, sem que alguém tenha pagado o frete ou tenha pagado o sanduíche ou tenha pagado a hospedagem, vem espontaneamente, e aí ele vai dar as costas. Alexandre, mas mesmo quando este estímulo pode representar um risco à vida das pessoas em virtude das aglomerações? Bom, não foi o que se viu aqui em Brasília, os números de Brasília são excelentes, tanto que está reabrindo o comércio e a indústria aqui em Brasília, então no ar livre ninguém vai fazer como se fez lá em Araraquara, o senhor acaba, não sei, de algemar a pessoa que está sentada sozinha na praça, então não aconteceu, não foi isso que aconteceu. Alexandre, meu caro Alexandre, foi aventado nessa entrevista aqui do suposto autoritarismo do presidente, de uma coisa que fomentaria um governo autoritário, mas a gente viu nos últimos tempos, como você bem salientou, o STF alijando todos os poderes do presidente em relação ao combate da pandemia, o STF cortando a prerrogativa do presidente de nomear o próprio chefe da Polícia Federal, o ministro do STF, Celso de Mello, dizendo que vai pegar o depoimento dos generais debaixo de vara e uma série de outras medidas autoritárias. Você não acha que sob essa prerrogativa sobre esse preconceito de taxar na testa do Bolsonaro a figura de um autoritário, quando ele mesmo em seus discursos fala o tempo inteiro em democracia e liberdade, quando ele mesmo não demonstrou nenhum gesto autoritário, os outros poderes de alguma forma não estejam exatamente sendo autoritários em nome do pseudo-autoritarismo do presidente querendo transformá-lo numa espécie de rainha da Inglaterra? Claro, porque ele foi eleito contra a vontade de muita gente. Então, a tentativa é de anulá-lo como presidente. O Supremo, por exemplo, o Supremo já faz muito tempo que entra no poder legislativo fazendo lei. O Supremo não recebeu nenhum voto. E o Supremo não tem poderes de fazer leis. O Supremo é intérprete das leis, principalmente da lei maior que é a Constituição. O Supremo já se meteu no legislativo, depois se mete no executivo imagina impedindo uma nomeação de segundo ou terceiro escalão do presidente da República. E virou notícia o presidente dizer o óbvio que eu preciso ter afinidade com o nomeado. Isso é o óbvio. Se ele fosse nomear alguém com quem ele não tivesse afinidade, ele não teve afinidade com o Teixe, não teve afinidade com o Moro, pelo jeito não deu certo. Precisa ter afinidade com aqueles que ele escolhe. Então, é realmente seria o Montesquieu deve estar se rolando no túmulo quando vê alguns atos do Supremo brasileiro, de ministros do Supremo que não receberam voto sequer para fazer leis ou para serem poder executivo. Eles foram legitimados pela indicação do presidente da República que recebeu votos e pela aprovação do Senado que recebeu votos. o Supremo está lá para julgar... Será que, Alexandre, só um minuto, Andrés, aproveitar aí, usando um termo que você mesmo disse, como o papel da imprensa, no texto que você nos leu, dizendo que gostou muito nessa manhã, e o papel da imprensa não deve ser distanciado do anseio da população. Eu acrescentaria ali, jogar luz aos fatos para que a população tenha o melhor discernimento sobre um determinado assunto que está sendo tratado naquela matéria, enfim. Quando você tem ali, claro, você citou aí o Ramagem, o ministro, numa decisão monocrática, Alexandre de Moraes, proíbe e bloqueia essa nomeação. Mas a gente também tem evidências, a gente tem ali uma ligação, não diria umbilical, porque não é de irmão, mas é uma ligação de amizade muito forte com o próprio agente da Polícia Federal aparecendo em cerimônias festivas com os integrantes da família, quer dizer, isso tudo levanta uma suspeita, é inegável que a gente olhe para aquilo e veja uma tentativa de ingerência num órgão que é de Estado e não do governo de turno. Como fechar os olhos para isso também, Alexandre, e dar uma opinião, fazer um texto, seja fazendo um texto, fazendo uma análise política, como a gente está tentando fazer aqui agora, sem considerar esta possibilidade. Não é querer não enxergar o que está evidente? Não. Não querer enxergar o óbvio que o sujeito era, o chefe da segurança do candidato recém-eleito, do presidente eleito. E lá fizeram uma amizade, super recente uma amizade. Você já afirmou que é algo umbilical, que tem evidência, pode ter indício. Se tem evidência, não precisa nem ter prova. Agora, o que a gente vê aí, ele tentou, não conseguiu, recuou. Mas, o que? Queria alguém com quem ele tinha conversa normal. Uma conversa já conhecida desde antes, depois de ter sido eleito. isso se leva a pressupor que o Ramagem e o presidente da república iriam, queriam fazer uma associação criminosa com fins ilícitos. Então, a gente está atribuindo a outro já uma suposição de crime. Eu acho que sim, tem que ter cuidado, tem que fazer a suposição, tem que noticiar para discutir o assunto. E acabou que, ao discutir o assunto, o Ramagem continua chefe da Agência Brasileira de Informação. Vamos lá, Paulinha. Olha, Alexandre, você disse que, no caso dessas manifestações ao ar livre em Brasília, você não enxerga problema. Eu queria saber se você também apoia o presidente no sentido de que já pode haver uma reabertura, por exemplo, do comércio. Como que você entende isso? Você se preocupa com uma atitude como essa chegar a sobrecarregar o sistema de saúde? Como que você enxerga essa posição do presidente e entender que já é hora de reabrir e de voltar os olhos para a economia? Eu acho o seguinte, e não adianta ter posição de presidente se não tiver posição de governadores e de prefeitos. É inútil. Então, a gente vai discutir o inútil. Eu acho o seguinte, que o que eu estou vendo aqui, que me mandou o consultor André Bianchi, que os três estados do Sul, por exemplo, estão totalmente livres para reabrir. Tem 20 estados brasileiros em situação melhor que a Coreia do Sul. 20 estados. Situação difícil. E não são estados. Situações difíceis. Região metropolitana do Rio de Janeiro é a principal. Ainda temos Recife, Belém, Manaus, Fortaleza já resolvendo, São Paulo resolvendo. Então, por que? Por que a gente não pensar nos 90% dos brasileiros que não têm a nossa felicidade? Eu estou aqui bonitinho, na minha casa, tomando água, estou com um copo d'água aqui do meu lado, se eu precisar de comida, eu vou pegar o celular aqui e vou chamar comida, alguém vai me servir. Por que eu não tenho que pensar nessas pessoas que estão desesperadas, que precisam fazer alguma coisa, enquanto nós estamos baseados ainda num vírus que a gente ainda não conhece? Aí, nos jogaram em cima o pânico, o medo. O medo é uma forma de controle de grandes massas. Desde sempre. Os exércitos, antigamente, faziam barulho no início. O Hitler botava no nariz do Juncker um sireno, uma sirena para assustar os inimigos, antes de bombardeios dos ataques que ele fazia. Então, esse barulho paralisou todo mundo. Tem gente que está neurótica em casa que não quer sair de jeito nenhum. E, no entanto, se a gente olhar os números que o André Bianchi me mandou aqui, nos quatro primeiros meses do ano de 2019, as insuficiências respiratórias e a pneumonia mataram 100 mil brasileiros. Será que a gente está agindo certo até agora? Eu não sei. Eu tomo meus cuidados. Eu estou em casa. Mas eu sou privilegiado. Eu posso fazer transferência bancária pelo celular. Tem gente que não tem nada no banco e precisa produzir renda. Será que a gente vai estar tão alheia a esses irmãos brasileiros que estão aí na pior? Tá certo. Alexandre, queria agradecer aqui a tua participação com a gente no Morning Show. Obrigado pela entrevista. Um abraço para você. Muito obrigado a vocês. O Edgar chegou até a querer que eu julgasse o comportamento... Não, alguém quis aí que eu julgasse o comportamento do presidente. Eu lembrei do tempo que eu julgava o comportamento dos meus filhos. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Olha, o senhor pode falar o que for, mas eu acho ainda que o senhor ali à frente da comunicação do governo poderia evitar um problema maior desse caos que a gente vive. O senhor nunca foi convidado, não? Tá doido. Já fui, não. Minha resposta foi não. Gente, agora que eu sou dono do meu nariz, eu ia abandonar isso? É muito escaldado, viu, Alexandre? Eu sou dono do meu nariz agora. Um dia vocês vão ser donos do nariz de vocês completamente. Vocês vão ver como é que é. Valeu, Alexandre. Bom dia para você. Um abraço. Bom dia para vocês. Um grande abraço.